O macarrãozinho delicioso com essa linguiçinha assada que eu fiz na Ifrai, olha que delícia, tá vendo meus amores, bem de pertinho, aí ó, linguiçinha de frango também junta que eu fiz, e mais esse macarrão gostoso aí que agora eu vou me deliciar, ó, tá bom? Se você gostou aí, dá um joinha aí, tá? Macarrão no alho. Olá, meus amores, tudo bom com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Boa noite, coleguinha, primeiramente, pra você que não me conhece, meu nome é Andréia, do canal Minha Realidade É. Sejam todos bem-vindos aqui nesse lugar meio doido. Ó, vamos lá, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E aí, coleguinha, eu tô cansada. Hoje eu tô muito cansada. Ó, hoje eu vou mandar só beijinho, amanhã eu vou mandar mais beijo pra quem tá colocando na descrição do vídeo. Manda beijo pra mim, tá? Hoje eu não vou fazer nada, coleguinha. Vou mandar uns beijos porque eu tô muito cansada. Mas eu vou ver aí se eu começo a fazer algumas coisinhas aí, mostrando, gravando pra vocês eu fazendo algumas coisinhas. Ou no final ou no início do vídeo eu mando beijinho pra você que tá pedindo pra mim. Eu tô anotando, hein? Ó, tô anotando. Hoje eu vou mandar alguns, amanhã eu mando mais alguns e em cada vídeo eu vou mandando beijinho, tá bom? Você que não receber beijo hoje, vai vir no vídeo de amanhã. Se você não vier no fim da manhã, vai vir depois da manhã. E se não vier depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. E uma hora vai chegar a tua vez. Mas, se você quer ver, assista o vídeo aí, tá bom? Assista o vídeo, dá seu like, comenta, compartilha. Manda pra tu, em qualquer lugar que você quiser. Vai mandar, manda. Vai, coleguinha. Aperta teu dedo aí, já deu seu like? De cara, quando tu entrado, já dá o like. Tá bom? Gasta teu dedo. Vai, coleguinha. Gasta teu dedo aí. Deu like? Então, vamos lá agora. Vamos pro vídeo. Ó, eu vou mandar beijo aqui pra algumas pessoas. Quero agradecer a vocês pelo carinho. Quero agradecer a vocês pela mensagem. Gente, vocês são top. Quando eu falo que vocês são dez, são mil, cem, duzentos, são um milhão. Não tem como dizer que não são. Vocês são top. Top, top, top das galáxias. Galáctia. 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 Sei lá, o que que é isso? É alguma coisa aí. Mas vamos lá, ó. Eu vou mandar beijo hoje. No vídeo de amanhã, eu quero agradecer também. Eu agradeci naquele vídeo. Mas eu vou agradecer no vídeo de amanhã. Eu quero vir agradecer. Continuar agradecendo. Alguns amiguinhos aí que estão compartilhando. Estão divulgando o meu canal, o meu trabalho. Pra mim é uma gratificação. Você que gosta do meu trabalho. Você que tem falado do meu trabalho. Você que colocou aí, que compartilhou. Eu tô lendo as suas mensagens. Tá bom? Eu vou estar agradecendo e falando no teu nome aí amanhã também. Ó. Agora eu vou mandar beijo. Vou mandar beijo para Lu Reis. Quero mandar beijo para Lu Reis. Iene Itali. Quero mandar beijo para Fran aos 40. Quero mandar beijo para Maria Santiago. Quero mandar beijo para Raquiel. Raquiel Siqueira YouTube. Quero mandar beijo para Alessandra Melo. Quero mandar beijo para Beleza Ok. Quei, quei, quei. Ó. Pega aí, coleguinha. Pega a visão. Vai lá embaixo. Olha o nome dos coleguinhas aí. Entra aí. Você que eu falei o nome. Comenta lá embaixo no vídeo. Você que tá aí, vai lá e olha. Vai lá no castelo do coleguinha lá. Dá um abraço lá. Legal mesmo. Diz que veio do canal. Minha realidade é. E aí você pega lá e abraça. Deixa o joinha. Sem spam. Tá bom? Vai lá e abraça o coleguinha lá. Que ele também vai te abraçar. Tá bom? Ó. Pegou a visão? Ó. Meu beijo pra vocês. O meu muito obrigado mais uma vez. Que vocês, sem vocês, o meu canal não seria um canal. Muito obrigado. Tá bom, coleguinha? Por deixar eu entrar no celular, na sua casa. Fazer parte da sua vida. E da sua família também. Ó. Amo vocês. Uma boa noite. O meu carinho. Ai, coitada. Eu tô lascada porque hoje eu tô cansada. Tô cansada, coleguinha. Tu não serve de cansaço, não? Hein? Ai. Eu tô muito cansada hoje. Andei muito. Ai. Sai fora. Olha. Ó. Fui. Tchau. Fica com Deus, tá? Até amanhã. Tchau, tchau, coleguinha. Fui.